Maior saudade dos meus irmãozinho preso Saudade eterna dos meus irmão foram morar na glória Saudade do tempo que nós cortinha na favela É, os tempos mudaram Mas tamo aí sempre, sempre na representação Alô meu DJ, chega aí, trepeça, faz feio ou não Mostra pra todos eles quem é o verdadeiro, não é, não, é, não, é, não Saudade do tempo que a minha favela era só curtição Muito funk, baradinho, era muita zoação Saudade dos tempos que a minha favela era só curtição Muito funk, baradinho, era muita zoação Mas o tempo foi passando e a favela mudou Meus irmãozinho de funk pro crime se entregou Hoje muitos tão preso, até vir no barco Mas sempre firme, forte de pé, estou por aqui Para representar a favela de criação Arco do meu paraíso, sempre o meu coração Lembro antigamente, era aquela doideira Fazendo as correria pro funk, era só zoeira Ambrado a todo tempo, era nossa diversão Ver sempre o baile funk pra briga nos alemão O tempo foi passando e os pivete foi crescendo Na vida louca, então muitos deles se corrompendo Fazer o que ser assim em favela é realidade Muitos entram de cabeça pra criminalidade O tráfico domina o bairro por todas quebradas E a todo favor, desce um movimento na área Pra que tanta ganância, isso tudo é igual Impedimento agora, muitos estão na prisão Luciamento, irmão, pare um pouco pra pensar Pra que essas correria onde você foi parar Hoje a família chora e a saudade é o sentimento Tenho certeza que fora eu morro a todo momento Pedindo ao meu Deus que é seu primo autoriário Juíde todos nós pra conceder sua liberdade Às vezes me pergunto como isso foi acontecer Era tão divertida que continuou com você As cargas não são mais a mesma e os bailes são mais morgados Com vocês aqui fora era tudo mais animado A saudade aumenta quando nós passa o rádio Falando ao telefone, só relembrando dos quadros O tempo do mundo é o que nós sempre estava junto Trocando aquela ideia e pensando no futuro Tranquilidade é nóis, sei que isso é temporário Gente é vitão com nóis e vai ser aquele chulacho É comemoração, irmão, volta pra favela Contigo de alegria pra animar toda a galera Saudade do tempo que minha favela era só curdição Muito funk, barato e nos era muita zoação Saudade do tempo que minha favela era só curdição Muito funk, barato e nos era muita zoação Saudades dos tempos antigos, convivia com os irmão Vou deixando aquele salve dos que estão na prisão Enac, ninotaz, jamais posso esquecer Irá de negabá, cheque é o brilho e tê-tê Tudo mal e riquinho, véi é um negão e Vem ver meu guerreiro e breve estão por aqui Enope do fosfato e véi é um doibura Cunho da bad boy e solo e tudo arruda Vão me falar que é nóis, já foi só chegadão Todos estão trancados, mas eu não esqueço não Sempre será lembrado que foi habitar com Deus Essa saudade eterna infelizmente este morreu Lembro do meu irmão, que não tá mais comigo Boss que partiu pra glória, mas lembro de tu sorrindo As nossas brincadeiras ficaram na minha memória Quando bate a tristeza lembro e ela vai embora Era mais um guerreiro que puxava o bode Dentro da L2, o que fez nós fudifãs Era os bons momentos que infelizmente passaram Meu pai Roberto 2, canta sempre remorgado E não é mais o mesmo que era antigamente Era aquela zoeira e alegria permanente Sou porta-voz a verão a vela Corre na veia e arco dois para o Brasil Eu sou Dani do Comedo Original de Pernambuco Mostro que tenho talento A força do meu trabalho Meu funk já vai crescendo Ultrapassando barreira É nóis e atividade Não leva fama a cabeça Mantendo a humildade E é mais um sucesso que divulga é nóis aí Em breve tem novidade Nesse eu fico por aqui Saudade do tempo que minha favela era só curtição Muito funk e baratinos era muita zoação Saudade do tempo que minha favela era só curtição Muito funk e baratinos era muita zoação Alô meu irmãozinho pipa É nóis sempre Alô Alisson Dubral e Thiago GDP Já é moleque E os MC's que fortalecem sempre sempre lado a lado China, Pardal, Crio, Léo da Ladoa, Casi, Gaiato, Fechadão Alô MC Rei, a diretoria realfunk.net O portal do funkeiro Já é, fala que é nóis É o funk de Pernambuco fechado com a Baixada Santista Original é nóis mesmo, neguinho Nada copiado 100% nosso pra mostrar que temos qualidade DJ Reversa Número 1 Só música de qualidade www.realfunk.net O portal do funkeiro www.djgaiato.zip.net 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 www.djgaiato.net 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 www.djgaiato.net